Uma cidade de tantos e muitos, de milhares de comunidades, tantas tribos tão diferentes, em busca da prosperidade, de um lugar ao sol, de uma chance, de infinitas oportunidades, de uma vida melhor, de uma vida de paz, amor e dignidade. A Tati, prefeito bom, esse é diferente, esse faz. A Tati, eu quero ele de novo, porque eu quero mais. A Tati, prefeito bom, esse é diferente, esse faz. A Tati, eu quero ele de novo, porque eu quero mais. Eu quero uma São Paulo com mais encontros, com mais carinho e afinidades, mais amigável, mais humana, com muito menos desigualdades, em harmonia, com alegria e inventividade. Uma São Paulo diferente, realmente para todos, de verdade. A Tati, prefeito bom, esse é diferente, esse faz. A Tati, eu quero ele de novo, porque eu quero mais. A Tati, prefeito bom, esse é diferente, esse faz. A Tati, eu quero ele de novo, porque eu quero mais. Uma cidade que às vezes assusta, com tamanha voracidade, é também um belo lugar, cheio de mil possibilidades. Cidade, sonho e mistério, cidade mãe da diversidade, cidade que sonha acordada, cidade luz da modernidade. A Tati, prefeito bom, esse é diferente, esse faz. A Tati, eu quero ele de novo, porque eu quero mais. A Tati, prefeito bom, esse é diferente, esse faz. A Tati, eu quero ele de novo, porque eu quero mais. Cidade que vem e que vai, no caos ou na tranquilidade. A poesia e o racional, em perfeita cumplicidade. A fala, o jeito, o cheiro, a cor, são a sua identidade. É isso que faz você ser assim, é a raiz da sua criatividade. A Tati, prefeito bom, esse é diferente, esse faz. A Tati, eu quero ele de novo, porque eu quero mais. A Tati, prefeito bom, esse é diferente, esse faz. A Tati, eu quero ele de novo, porque eu quero mais. Onde milhões de pensamentos, tem milhões de sonoridades. Onde é possível viver o frio, viver o calor da fraternidade. Aqui o tempo sempre muda, está sempre em atividade. É o tempo que faz seguir em frente e olhar de frente a verdade. A Tati, prefeito bom, esse é diferente, esse faz. A Tati, eu quero ele de novo, porque eu quero mais. A Tati, prefeito bom, esse é diferente, esse faz. A Tati, eu quero ele de novo, porque eu quero mais. Eu quero ele de novo, porque eu quero mais. Ele de novo, mais uma vez. Eu quero mais. A Tati.